Olá pessoal, aqui Morena do canal Veteranos Games Aqui Mortal Kombat Trilogy diretamente do tubo de imagem Nintendo 64 E Thiago Fernandes, bom dia Thiago Bom dia, e aí galera, tudo bem? E aí, você vai jogar com quem hoje? Hoje vamos jogar aqui com o Smoke Robô, né? Ah, o Smoke Robô Smoke Robô, bacana Vamos lá, só ajustar o negócio aqui Colocar o jogo aqui no Very Hard Very Hard O computador fica enlouquecido, cara, nesse... É, o computador vem pra cima na Fúria Total Fúria Total Eita, aí, ó Smoke Smoke Os personagens mais popular aqui do... Mátima Torre Mátima Torre aqui Ele é o mais popular o que? O que mais apanha? Os dos mais popular, né? O que espanca também, né? Espanca Só gente fina aí, ó Nessa Torre Modo Invisível é meio surreal, né? Esse invisível aqui é terrível Some mesmo Eu vi o documentário deles, né? Como que eles criaram o nome desse personagem Aí, alguém deu uma ideia, né? Vamos criar de trás pra frente, né? O nome Ele falou que ele tinha visto isso, não sei aonde, né? É Ele copiou a ideia do cara É, show de bola Bacana Três pernas, de onde que saiu a terceira? É Tem três, eu tô vendo ali, ó Três pernas ali, ó Malena Bom Ninja Cabeu um soco ali, né? Cabeu, ele não correu E o cara que faz os áudios As As músicas É o mesmo cara que fala aquele Dust, né? Não É, é, é ele mesmo Ele é o produtor de som Ele é o produtor de som Eu pensei que você tava falando do cara que dubla One, one, two, three, four Esse é o cara que faz o design de pinball, né? É Adeus, muito cruel É uns fatales meio sem lógica Explodir o planeta Eu acho curioso que eles ficam lá comentando entre eles lá que eles ficam um maior tempão na crítica cabulosa, né? Uns fatales, com esse negócio, aí acabam inventando uns fatales desse aqui É Brincadeira, né? E a menina de 19 anos, na época Ela namorou com Shao Kahn, né? O cara que fez o Shao Kahn, mas... É, você me falou Pouco se fala do... Do Shao Kahn, né? Do cara que faz Shao Kahn Até nos documentários do Mortal, né? Faz o fatality do... É um personagem forte esse cara, mano Você faz uns fatality do planeta que explode e fala em Smoke Wings, mas ele venceu aonde? Ele já tá morto? É, foi a fumaça, só se for Eita... Eu ia guardar pro Liu Kang, mas investindo em você Eita, né? Um tipo de senhor de idade ali, né? É Tem nada a ver com o Mortal, com a história do Mortal Os caras que fazem o cenário também são bem criativos, né? Desenhar pra caramba O Smoke é mais... tranquilo Caralho... Vai igual com o Guilau que vai pra cima, ó Só navalhada ali Nossa, parece que esse cara é bugado Bugado? Nossa Top Esse cara no Mortal Kombat do Play, meu Deus do céu É, e ali, quando você pula parada e ele pula pra cima Se você der um chute alto e soltar um arpão lá no canto da tela, acerta ele É, é Porque ele não tem defesa O quadro dele é... Show Boa Toma Travando uma luta contra mesmo aqui pro CPU É o X1 Tá O Z1 É o BATCH O Z1 O Z1 É o Z1 O Z1 E o Z1 O Z1 O Z1 O Z1 O Z1 O Z1 O Z2 Z1 O Z1 Um leitor bom pra gente depois combinar de formar os aéreos naquele motocombatual em mocos Delirão! Miro match! Miro match! Miro match! Vem cá! Quase, né? Vem cá! Pão pegou no sobrancelho! Vem cá! 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 Vamos lá. Essa foi boa. Café com leite pra você não, gente. Ele é de outros carnavais, você lembra dele, né? Ele é. Você lembra dele, de outros carnavais, né? Cara viciado. Você lembra dele. Tá ligado. Você lembra dele. Tá ligado. 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 A filha ia fazer alguma coisa ali, mas não conseguiu. Foi querer dar o teleporte dela. Estoura com os dragões passando lá atrás, né? É. Os dinossauros. Os dinossauros. Vem lá. Não sei lá, é bom velho, é bom Show, beleza O bozinho aqui é terrível, moço Essa fase também é bonita Passou a nuvem lá atrás, cemitérios Bem feito, tem uma loja Tem Johnny Cage ali Numa das tumbas ali, tem escrito Johnny Cage Sério? Se colocaram Johnny Cage de 91 95 Porque ele não participou do Mortal 3 do Daniel Pessin Os caras botam informação Zoaram o vídeo Legal, bacana E aí, o que você achou dessa partida aí? Foi tranquilo? A partida foi bacana Very hard Smoke Smoke é o personagem que você zera mais de boa na máquina Cheio de manha Cheio de manha, né Muito bom É o melhor pra zerar Bacana Isso aí, galera, valeu É isso aí, pessoal Se você gostou, deixa seu like Compartilha com seus amigos Mortal Kombat Trilogy, Nintendo 64 Original, diretamente do tubo E a gente se encontra no próximo vídeo E Deus abençoe a todos Sucesso!